Salve, salve, salve meus lindos, como é que vocês estão? Ó, eu já vou chegar, porque hoje o bagulho é louco, o processo é lento, tem jogo do Mengão e eu quero comprar o jogo do Mengão. Eles já vão chegar com o CSGO.net, bora. 700 dólares e 700 bonus points, eu quero tentar ganhar uma luva ou uma faca nova pra gente jogar o nosso primeiro competitivo de hoje. Bora, tamo com 700 dólares e 700 bonus points aqui no CSGO.net, se você quiser abrir caixa no CSGO.net também, clica nesse botãozinho verde aqui e deposite utilizando o cupom SALLO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 40% de bônus no seu depósito. Então, tipo, se você depositar 100 dólares, você vai receber 140, se você depositar 200, 280, 300, 420. Cuponzinho SALLO no CSGO.net é o que garante o profite da galera. Vamos lá, vamos tentar ganhar alguma coisinha boa, lembrando que quem deposita usando o cupom SALLO aqui no CSGO.net, além de todos esses benefícios, ainda participa de sorteios mensais, o sorteio mensal do mês de junho, dessa baioneta StatTrek Autotronica, no valor de 2.600 reais. Pra participar, é só usar o cupom SALLO do CSGO.net. Quanto mais vezes usar o cupom SALLO, maior é a sua chance de ganhar. E mandar print no formulário que tá aí na descrição. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos começar padrão, né, rapaziada? Padrãozinho, caixa do Fallen. Caixa do Fallen, 5x, eu acho que não tem erro. Eita, que volume retalto. Tá alto nada, tá show, tá show, tá show, tá show. Bora que vamo, meus livros, como é que cês tão, tudo na paz? Ó, veio uma Hand Cannon. A Hand Cannon sem... Ó, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Mano, vamos tentar fazer esse desertigo Hand Cannon, já virar uma luva legal, velho. Glow. Vamos tentar fazer, vai. Mano, fazer o seguinte, eu não vou tentar fazer doideira agora no começo, não. Vamos fazer o seguinte, vamos vender tudo isso aqui. E a gente tenta fazer alguma coisa mais concreta, velho. Não adianta a gente tentar fazer essas doideiras aqui, perder dinheiro à toa, né, galera? Quem concorda digita 1? Quem concorda digita 1? Bora, abrir mais 3 aqui. Deu merda, tem um dinheiro pra abrir uma do Cold, velho. Um do Cold Zedra. Boa. Mil doll, galera, mil doll. Mano, eu tava pensando em tentar fazer doideira, só que eu tô com medo de perder todo o dinheiro, velho. Nessa porcaria aqui. Deixa eu fazer o seguinte, vou tentar ganhar uma Alp Lightning. Abri 10, perdi. Abri mais 10, perdi de novo. Abri mais 10, perdi de novo. Não é possível. Vou fazer até 900 doll só. Nossa, de novo. Caralho, deu 800. As primeiras... Duas! Tá! Veio duas, irmão! Tá, galera, ó. A gente fez mil dólares virar 2 mil dólares. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Vamos ver se não vem, vai. Ai, meu Deus do céu. 10, 20, 30. Mano, o que dá pra gente fazer também, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos vender duas. Vamos vender duas. Aqui, ó, já temos 1.227. Garantido no inventário. Ainda temos 493 aqui. Eu queria fazer uma doideira, velho. Cinco caixas all-in que pode vir Dragon Lore, Raul e Medusa. Dragon Lore, Raul e Medusa nessa caixa. Nas primeiras cinco não veio. Vai, mais cinco. Aqui, páreo. Aqui o bagulho é louco, viu? Aqui o bagulho é louco. Merda de novo. Uma no modo rápido. Peiba! Ó, estamos com 1.227. Se a gente jogar no contrato essas cinco alpes, a gente pode ganhar uma skin de 300 até uma skin de 5 mil. Mano, eu vou jogar. Eu vou jogar, velho. Quem confia, digita 1. Quem confia, digita 1. Vou até aumentar esse ar, que tá muito forte. O chat tá todo mundo digitando 1. Então foi. Mano, 1.200 virou uma talon de 700, que é o que a gente começou. A gente começou com 700. Mano, eu vou pegar essa talon pra não perder mais dinheiro. Tá vendo? A gente fez 1.000. A gente começou com 700 e 700. Aí, com 700 bonus points, a gente arredondou 1.000. 1.000 a gente transformou em 2.200, quase 2.300. Aí, 2.300, a gente voltou pra 700, que foi o nosso saldo inicial. E pegamos essa talon Marble Fade de 740 dólares. De 740, não. De 714. E ainda temos mais 30 dólares, velho. 30 dólares. Mano, eu vou tentar fazer o seguinte, velho. 30 dólares vai virar... Fica vendo? Uma Imperial Blade de 300. Eu confio, irmãos. Tá porra. É isso! É isso! É isso! Nem fudendo! God... É isso, papito! Ganhamos, então, uma talon e uma Imperial Blade que vai ficar como? Bem nice, papito! É isso, clã! Ah, e a faca não é StatTrek, velho. Ela vale 900 dólares. 900 dólares. Já aceitei ela. 900 dólares. E a luva mais 380. Aceitei as duas. As duas. Olha aqui, ó. Ai, Salão, tá metendo louco. Ela não vale 900 nada. 900 dólares ela. Manos, então, no final das contas, saímos com 900 mais 380. 900 com 380 dá mais ou menos 1.280 dólares, papito. Respeita o Rei do Profit. Respeita, respeita, respeita. Agora, rapaziada, vamos dar uma olhada nelas lá dentro do jogo. Chegou a Luvinha, mano. Ela nem parece estar bem desgastada. Linda demais. E olha essa talon, irmãos. Calma aí. Mais novos. Cê é louco. Float 0.02. Sensacional. E a Luvinha veio com Float 0.41 também. Nem parece bem desgastada. Vamos fazer o seguinte. Vamos jogar com esse kitzinho do lado. Ah, vamos jogar ele dos dois lados, velho. Na real, eu queria usar minha nova Butterfly também, ó. Minha nova Butterfly. Consegui hoje ela no Insane. Peguei hoje ela lá no Insane. Queria jogar com ela também. Vou jogar com ela do lado TR, mano. Vou jogar com ela do lado TR, Butterfly nova do Saulinho também. E bora que dá ali, velho. Vamos que vamos jogar um compzinho, rapaziada. Já chegou bem na minha frente, velho. Nossa, tem dois janelas. Mano, minha mira tá bugada, essa porra. Que que é isso, irmão? Que que é isso, irmão? Que porra de mira é essa, velho? Um do lado da direita e um da esquerda. E um liga. Para de flechar! Molei areia. Tudo miado, se fosse possível. Liga, liga, mano. Miado da liga. Plantou pro L? Não, não, velho. Tá tendo bomb. Dois smoke dele. Ai, que tpn. Foi corneado? Tem rato, tem rato. De enquanto tem uns caras chatos, né, que aparecem pra jogar. Tem rato ainda. Vai avançar ele, vai abrir ele agora. Rato, L. Vem, rato. Tem rato ainda. Calma, calma, tem rato. Eu tô lagado, sepá. É, 45. Ele pina, tem que jogar ele. Todo mundo tá lagado. Peguei L. Todos loucos. Ai, mostra a mão aí de novo. Abre o bico, velho. Nem fudeu. Nem fudeu. Nem fudeu. O chiro não pega. O chiro não pega! Abre o bico, velho. Abre o bico, velho. Foi o janela. Janela pra esquerda. Peguei L. Tinha um bombe. Bombe não. Boa. Vou pegar essa aí, quase. Peraí, peraí, peraí. Voltando. Tem um miado na B. Boa. Boa. Vamos, clã! Tamo jogando bem. Bora. Vou pegar lá. Mano, tô com 19 anos aqui, velho. Chama que é nóis. Plantei pro L. Caralho. Nossa, fica esperto com ele, só. Se passar o mercado eu vejo. Tá, smokeu. Matou velho. Caralho. Deixa eu pegar isso do jungle. Sai daí. É fudendo que tu ficou me marcando. Quando eu não went to worth. Nossa, que susto. Ai, quase. Peguei em B. Passou o jungle já? Peraí, peraí. Peraí, não tá caro, mano. Peguei o mei. Peguei o mei. Ah, tá só. Errado, errado, errado. Último. Boa. Pega minha alpa aí. Tem um palácio. Peguei C4. Peguei palácio. Peguei caverna. É caverna, é caverna, é caverna. Dá cara pra ele não. É o bom, velho. Amarelo, crava lá. É que vocês dois recuam. Deixa o amarelo cravar já, ok? Vou estreifar pra ver se ele tá aqui. Tá mais caverna, não. Ah, tá mirando o ca... Ó. Tá olhando terra. Então, meus manos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens. Tchau, tchau.